Música é apresentado por Rolex. Traição, desespero e loucura. Sónia Ioncheva enfeitiço o público com mais uma personagem feminina forte. Imogen, a heroína da primeira ópera de Bellini, Il Pirata. O amante é o trágico Gualtiero, interpretado por Javier Camarena. No Teatro Real, em Madrid. Desde a primeira nota até a última, é um desafio o tempo inteiro. É uma ginástica vocal. Mas é disso que se trata o belo canto, não é? É por isso que o adoramos. É a nossa disciplina mais desportiva. Acho que é a página mais difícil que já cantei nesta ópera. Que sofrimento. Plena de emoções, a ópera de Bellini raramente é ouvida por causa dos desafios que apresenta ao levar a voz humana até o limite. Temos de colocar esta ópera no contexto, porque quando Bellini a escreveu, a técnica vocal mais usada era o falsete, que é uma voz falsa e que permite alcançar as notas com mais facilidade. A ópera conta a história de Imogen, que se apaixona por um conde no exílio. O conde torna-se pirata e a protagonista é forçada a casar com o pior inimigo do amante, acabando por ter um filho. Na minha vida tive a oportunidade de estar com as pessoas que amo e ela não teve essa oportunidade. Esse é o drama dela. Onde eu posso realmente entendê-la é na parte de ter um filho, porque é uma enorme responsabilidade. Nas páginas finais da ópera, Imogen fica louca. Ela aparece com uma enorme cortina preta, arrastando todo o sofrimento que acumulou durante a vida. O que me fascinou foi o sentido gótico do sofrimento e o excesso de sentimentalismo. Quando ouvi esta área pela primeira vez, ainda sinto arrepios. Fiquei muito emocionada com a música. Aquele momento de música calma, mas sabendo que ela está absolutamente louca, é totalmente irresistível, é algo que nos quebra imediatamente.